Posso orar por mim e posso orar por você Só não posso chorar e ver as lágrimas correr Eu vou vencer e sempre vou fazer por merecer Você vai ver que a malandragem da vida é viver E viver a verdade e a pura realidade Não há visão do bison no mundo da ilusão Confusão aqui não, eu quero é pedir perdão Mas pedir perdão pra quem pode me dar salvação Não é não de coração, irmão, eu sei que posso orar Vem pra missão, então eu nunca vou parar Tentaram me derrubar, mas sei que posso orar Eu vou me levantar e tudo vai melhorar Posso orar e vou orar por você que tá com frio e tá doente E não tenho o que comer E pra todas as famílias que moram lá na favela Pra quem tá com câncer e HIV, febre amarela Na amarela não fica naquela, acende a vela e reza Que Deus está contigo e Ele nunca te despreza Com fé e esperança, perseverança que tá No coração purificado vai tocar e eu posso orar Não adianta vir me criticar, eu posso orar Pra mim e pra você vai melhorar, eu posso orar Posso orar e vou orar por ti Deus é o caminho, Ele está aqui Ajoelha, pedir perdão e rezar A única opção pra vida melhorar Posso orar e vou orar por ti Deus é o caminho, Ele está aqui Ajoelha, pedir perdão e rezar A única opção pra vida melhorar De coração e mal, eu sei que posso orar Vem pra missão, então eu nunca vou parar Não adianta vir me criticar, eu posso orar Pra mim e pra você vai melhorar, eu posso orar Posso orar e vou orar até umas horas Pra Deus Nossa Senhora, ora que tu melhora Não demora, essa é hora, faço uma oração agora Na sua trajetória, glória na sua história Vitória, as lembranças boas ficam na memória E as lembranças mais é foda e nós ignora Embora, sem Deus a sua vida só piora Então dobre o joelho no chão, feche os olhos e ora Ora, porque você pode, eu também posso orar Vem pra missão, então eu nunca vou parar Tentaram me derrubar, mas sei que posso orar Eu vou me levantar e tudo vai melhorar Espiritualmente presente pra muita gente Que tem fé e acredita e sempre anda contente Para aqueles que desacreditam dele desde o início Deus também está contigo, mas pra ti vai ser difícil Alcançar o objetivo, sem Cristo não sobrevivo Ele sempre está comigo e é por Ele que eu vivo Amor a seus filhos, morreu na cruz pra te salvar Você pode, ela pode, eu também posso orar Não adianta vir me criticar, posso orar Pra mim e pra você vai melhorar, posso orar Posso orar e vou orar por ti Deus é o caminho, Ele está aqui Ajoelho é pedir perdão e rezar A única opção pra vida melhorar Posso orar e vou orar por ti Deus é o caminho, Ele está aqui Ajoelho é pedir perdão e rezar A única opção pra vida melhorar De coração eu creio e vou orar por ti De coração eu creio e vou rezar E vou orar por ti Deus é o caminho, Ele está aqui Ajoelho é pedir perdão e rezar Não adianta vir me criticar Não adianta vir me criticar, posso orar Pra mim e pra você vai melhorar Pesso ou raro, posso orar e vou orar por ti Deus é o caminho, ele está aqui De joelha pedir perdão e rezar A única opção pra vida melhorar Pra vida melhorar Eu posso orar por ti Pra vida melhorar Eu vou orar por ti Pra vida melhorar